O que é isso? Ele pegou mal na bola, jogou de zagueiro só, recuou para o goleiro, Caio. Foi displicente, Vilani. Dali não tinha como perder, estava de cara para o gol. Modric. Denzema. Gol! Dobradinha. Dá o doblete para ele. A topia até dele. Vale rever esse gol. Armaram uma bela tabela. A marcação não acompanhou. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Recomeça o jogo. Derrota parcial do Atlético de Madrid. Retoma a marcação. Bem na bola. Pressão forte na marcação lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes. Impedimento. Erro do Casemiro. Perdeu. Perdeu. Houve o desvio. É arremesso. Militão. Carvajal. Carvajal. Olha só. Olha só. Mais um passe certo. Mais um passe certo. Girando a bola de um lado para o outro de pé em pé. De pé em pé. Exatamente. Está dando gosto de ver. Coque. Fica na marcação. Passe do Atlético de Madrid. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado para o outro. Modric cruza na área. Joga simples. Joga sério. Tira dali. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo da prorrogação. E a arbitragem rapita. Segundo tempo da prorrogação. Quinze minutos finais. Subiu a bandeira. Griezmann estava impedido. Ascensio. Ascensio. E com o 15. Valverde. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Ángel Correa. Griezmann vai ganhando o campo. Mandou longo. Segunda trave. Parou. Impedimento marcado. Fala Caioba. O cruzamento parecia bom. Mas houve o impedimento sim. Vilani foi bem a arbitragem. Modric. Carvajal. Marco Ascensio. Casemiro. Toca mal direto para o adversário. Marcos Llorenti. Se joga no ataque para tentar o empate no final. João Félix. Passou de passagem. Toma a bola no campo de defesa. Ascensio. Que espetáculo na arquibancada. Torcida inflamada não se contém. Festa do futebol. Segue a vitória, Caio. O time está ganhando em casa. E o jogo está acabando. Vilani só está faltando aquele empurrãozinho final da torcida. Marcos Llorenti. Bola cruzada. Quem é que chega? Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Vai descendo para o ataque. Mandou para o gol. Não brinca. O goleiro manda para longe. E o árbitro encerra. Apita pela última vez. O Real Madrid vence o derby. Uma vitória magra. Com muita superação para segurar o placar no final. O lugar vale pelos três. Se segura a segurança. Começa a prorrogação. Agora é superação. Vilani não tem espaço para o cansaço não. Thiago. Henderson. Salah. Alexander Arnold. Pode vir. Bola alçada. Afasta o cruzamento. Lanceira perigoso. Diogo. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. Escanteio. Escanteio. Bola para a área do Robertson. Faz a defesa no escanteio mesmo com a pressão. Alexander Arnold. Bate na área. Ficou fácil. O escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. Jorginho. Lukaku. Parte para Sibutielsi. Zagueirão vendido. Salva a zaga. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Cruzou. O que é que chega? Escanteio. Chance para passar a frente no placar. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Apita o árbitro. Fim do primeiro. A cabeça pensa. A perna não obedece mais. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. É agora ou nunca. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Cruzamento para o miolo da área. Fabinho tira do jeito que dá. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Agora que o Liverpool recuperou a bola, a torcida se agita porque querem um ataque mortal. Dá tempo ainda de desempatar nesse final de jogo. O Chelsea vai para o ataque e placar igual já entramos nos minutos finais. Corta o passe dentro da área. Vai para fora do gol. Com um golpe de vista. Caio que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Chega a marcação alta no setor defensivo. Thiago. Mané. Está impedido. Jogo parado. A arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Recebe Kovacic. Ziyech recebe. Olha só. Cruzamento. Segunda trave. E o árbitro apita.